Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de sírios online gratuito aqui no YouTube. E hoje a gente vem falar aqui sobre as fitas mais adequadas para você colar na sua pedra jade, tá? A pedra jade, para quem não sabe, é essa pedra aqui mais resfriada, geladinha, no qual a gente pinga a nossa gotinha de cola e é necessário que a gente coloque uma fita para que não danifique, não suje a superfície. Mas você também pode usar a sua pedra de cristal e tem outras superfícies também mais de plástico que utilizam para colocar a colinha. Bom, então eu estou aqui com a minha pedra jade, a minha está com rachadinha assim porque cai no chão e eu colei, tá? Mas a gente tem a fitinha transport, que é própria para fazer alongamento de sírios, né? Que não cola tanto, ela anti-alérgica, não machuca. A gente tem essas que você compra em farmácia, também vende em fitinhas desta forma, que é 3D, tem esses pontinhos na qual ela é mais durinha, você pode destacar, tem uns que vendem com silicone. Fita crepe, que é grandona, dá para você comprar menor, mas geralmente ela é barata, tá? E é bastante. E o micropor, que é aquela fita cirúrgica que você compra em farmácia. Vou colocar as quatro aqui e vou apingar a cola para vocês verem qual que eu mais gosto e por quê. Então eu estou aqui com as quatro fitinhas. A gente tem o micropor cirúrgico, fita crepe, transport e a 3D, que é essa que tem umas bolinhas. Vamos testar aqui. Vamos lá. A diferença não foi tão significativa, tá? Mas a gente pode observar algumas coisas. Primeiro, essa fita que tem bolinhas, você vê que a cola, ao longo do tempo, quando ela vai curando, ela vai se espalhando pela fita. Então ela seca muito mais rápido, então você pode perder sua cola mais rápido. Ou seja, você vai ter que usar mais gotas para um procedimento. A fita crepe, ela se manteve perfeita, do jeito que eu apliquei, a bolinha, tudo, ó, perfeitinho. O micropor, ele deu uma andada aqui, mas eu achei que a cola fica líquida, ela fica tão viscosa, então ela dura bastante também. A transporte, achei bem parecida com a fita crepe, mas em durabilidade ela e a micropor ficaram parecidas. Agora eu vou mostrar um outro método que eu adoro, que é passar o papel alumínio na pedrinha. Mas, voltando aqui sobre essas quatro, a que eu mais gosto é a fita crepe. E se você tiver transforme, micropor, é bom você usar, se você não tiver crepe. A crepe é mais barata e dura melhor o pinguinho de cola, ó. Vamos lá com alumínio, pedrinha. Brulhei alumínio, parte brilhante para cima, tá? Achei bem justinho aqui, ó, tem que ficar bem lisinho. E aqui a gente tem a gotinha da cola. Vejam que ela anda, diferente da fita que ela fica ali do jeito que eu coloquei por mais tempo, essa daqui ele começa a dar uma andadinha já, ela escorrega. Só que o papel alumínio preserva a temperatura, então eu uso muito menos gotas de cola quando eu uso papel alumínio, tá? E ela fica mais tempolinha. A dica para vocês é, entre todas essas fitas, tá? O que a gente usa? O papel alumínio para preservar mais a temperatura. E a fita crepe, que ela é mais barata e vai te dar o mesmo resultado do que o transporte, tá? O micropor é mais ou menos e o 3D é o pior de todos. Então, são fitas caras, tá? Então, essa daqui também é uma fita cara que a gente compra mais para colar, para isolamento, na parte de baixo dos cílios inferiores, né? Eu indico a fita crepe, que é barata e ela fica perfeitinha a gota. E o alumínio para quem mora em regiões muito secas e muito quentes.